No ar Se liga Liberdade, controlos, são coisas que não possuem Pois somos forçados, há similares serviços Pois porque eu se esquema que caraveiro a seduz De demais a auto-sertão do carro de novo Que não serve a porquedir, se quem fica O preparador da policia tem os atos do nosso país Que sinceramente respeitou o pensamento Que a missão derra é a voz em Portugal Não! 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 Mas te vamos tensão, e com suas ideias eu tenho tudo no risco E se sos cantar não sei me dizer, isso é um te-arra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Pasta a mão, pasta a mão, asci me encontraram, derrubou, na PAPA Mas nós vamos ganhar o lugar, e se esterra-ra-ra-ra-ra-ra Só te tomou final, te final, vida te quer Seu papai já pensei, eu sei como cego Não sei como cego lá Não sei como cego, não sei como cego Não quero ser linda da ponte Não quero ser linda da ponte Pois a paixão fica a ponte Que hoje em dia não tem a venção Não sei como cego Não sei como cego Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.